Sexy girl, tá uma porra maluca Abana só, que meu corpo tá a arder Este é o passo contaminas, hey, contaminar Pode estar madar vitaminas, hey, vitamina Estraga, estraga, né esqalha Let's go, let's go, let's go, let's go Estraga, 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 estraga Let´s go, let´s go, let´s go, let´s go Estraga nesse baile Let´s go, let´s go, let´s go, let´s go Provoca a foia com o corpo que teja Eu quero te ter I love e que zomba sexual contigo Eu quero mexer Até amanhecer Do jeito que quiser Nada mais te importa bem Eu só quero te ter Ae, 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 ae. Este é o passo contaminar, contaminar Pois toma da vitaminas, vitamina Estraga, estraga nesse baile Let´s go, let´s go, let´s go, let´s go Provoca folha com o corpo que tem joão, eu quero te ter I love gizomba sexual contigo, eu quero mexer Até amanhecer, do jeito que quiser Nada mais importa bem Eu só quero é te ter Provoca folha com o corpo que tem, já eu quero te ter I love gizomba sexual contigo, eu quero mexer Estrada, estrada, estrada Let´s go, lástis que eu... Estrada, 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 estrada Estrada, estrada, estrada Estrada, estrada Estrada, estrada will you... Let's go Pierre Stefano Lino Guilherme César Fest César Fest